Bom, pessoal, nesse bloco, e em alguns para frente, nós vamos falar sobre as ideologias políticas brasileiras, propriamente. Claro que não é ainda as grandes discussões, as discussões elas virão depois. Nós vamos aqui, primeiro, definir, nós iremos aqui definir, nesse primeiro momento, quais são as ideologias. Eu quero que vocês conheçam as ideologias e depois a gente começa a travar as discussões que esses caras, conservadores e liberais, tiveram ao longo do primeiro e do segundo reinado. Então nós vamos passar por um período histórico bem bacana, vai ser uma viagem histórica aí bem legal, certo? Então vamos lá. Dentro dessa divisão, existe aí uma primeira corrente, que é uma corrente cosmopolita ou universal. Isso vale para os dias de hoje também. Então você tem aí um pensamento cosmopolita, que é um pensamento que avalia a herança colonial portuguesa de maneira negativa. tem que adotar, tem que adotar aí os pensamentos dos países cêntricos. Quem são os países cêntricos? Inglaterra, França, Alemanha. Essa corrente, ela é uma corrente muito presente nos dias de hoje, porque assim, o fato de você discordar da monarquia, ou seja, de um sistema monárquico no Brasil, ah, eu queria que fosse monarquia. Então tem aqueles que discordam. Por exemplo, no meu caso, eu sou um indivíduo que discordo da monarquia ser instituída no Brasil. Não discordo do modelo econômico, do modelo monárquico. Por exemplo, acho que a monarquia na Inglaterra, eu acho que seria muito ruim para a Inglaterra substituir lá, sair de monarquia para, sei lá, ou um parlamentarismo puro, ou um presidencialismo. Acho que seria péssimo. Assim como no Brasil, a recíproca é verdadeira. Dito isso, o fato de eu discordar da monarquia não me faz negar a herança, a tradição portuguesa. Eu fui recentemente para Portugal e não tem como nós dizermos que estamos desconectados com Portugal. Desde a língua, de alguns costumes, de alguns comportamentos, faz parte da nossa herança. Não tenho condição de renegá-los. Essa corrente, sim, vai renegá-los. Por quê? Porque vai olhar para os países cêntricos. Não que eu não goste de algumas culturas de países cêntricos, como da Alemanha, por exemplo. Eu sou descendente de alemão. Então, eu olho, e também de português, mas eu olho para a Alemanha e vejo muita similitude com o comportamento da minha família. Então, existem coisas ali. Mas, enquanto herança de Estado, de tradição histórica, a gente não tem raízes nos países cêntricos. Nós temos em Portugal. Bom, então, você pode discordar da monarquia e, ainda assim, legitimar a tradição portuguesa. Nada que está para essa corrente, nada que está no Brasil tem que importar todo... E é uma ideia aqui de ruptura mesmo, total. A ideia universalista, cosmopolita, ela tem uma ideia de ruptura. E é curioso, porque eles vão defender uma tradição, voltar aos olhos a esses países cêntricos e negar Portugal, mas, ao mesmo tempo, eles querem fazer uma ruptura e um início de algo novo, mas olhando, no fim, para algo que não é nosso, que é do passado de outras nações, para colocar no Brasil. Ou seja, no fim, é só trocar Portugal por um outro país que melhor agrade os anseios desses defensores. Nós temos aí um socialismo cosmopolita, que é herdeiro do liberalismo. E aqui eu quero fazer só uma correção para alguns autores que falam que é uma herança do... O socialismo cosmopolita, universal, é uma herança do liberalismo. Ou seja, o socialismo nasce do liberalismo. Mais ou menos. Você tem que saber qual liberalismo que você está falando. E aqui eu chego num ponto, e vocês vão aqui se localizar, que é o seguinte. O socialismo sai do liberalismo radical. Por que eu estou dizendo isso? Por o seguinte. Quando você pega, nos Estados Unidos, os liberais, é o liberal, eles são caras à esquerda. Por isso que, talvez, essa afirmação que eu acabei de dizer, que o socialismo é herdeiro do liberalismo, faz sentido quando você olha para os Estados Unidos. Quando você olha para os Estados Unidos. Você tem muitos liberais, ou melhor, se intitulam liberais, mas eles estão à esquerda do espectro político. Eles vão falar, como assim? Então não tem liberalismo lá de direita? Então o liberalismo lá de direita é o libertarianismo. E o libertarianismo no Brasil, olha que confusão, né? E o libertarianismo no Brasil não é o liberal clássico, melhor. Quando nós falamos de liberalismo clássico, nós estamos falando do cara de direita. Daquele cara classicamente de direita. Que ele tem as raízes lá em John Locke, propriedade privada, direito natural, etc. Eu expliquei isso no primeiro curso e, a propósito, está bem explicadinho nesse livro aqui. Da evolução histórica do liberalismo do Antônio Paim. Já o libertarianismo, ele tem um pouco de um radicalismo. Não chega a ser algo aqui no Brasil que vá para a esquerda. Mas você pode chegar no extremo, chegar lá no anarcocapitalismo, né? Que, no fim, é anarquismo, né? Ausência total ali do Estado, imposto é roubo, etc. E os extremos, eles se tocam, né? Eu gosto de repetir essa frase, que os extremos se tocam. Então o extremo do anarcocapitalismo, em dado momento, tem ali um ponto de contato com o anarcocomunismo, né? Ou o comunismo, para quem gosta da expressão pura. Então acaba se tocando, que é acabar com o Estado, enfim. Claro que cada um ali com a sua justificativa, mas, no fim, eles têm um objetivo quase que comum. Então, quando a gente fala que o socialismo cosmopolita, ele é herdeiro do liberalismo, a gente está muito que olhando ali para os Estados Unidos. É porque muitos liberais se decepcionaram com o próprio liberalismo e acharam um afago no socialismo. Isso é histórico, mas aí nós teríamos que estudar a história do socialismo. Nós não teremos tempo, talvez num outro curso, estudemos aí a história do socialismo, né? Bom, aí nós temos o socialismo estatista. O socialismo estatista, ele é... Aqui, aqui, é para já confusão. Ele é herdeiro do conservadorismo estatista. E aí é duro, né? Você falar que o cara conservador, o socialista, ele é o estatista, né? Ele é conservador, ele é herdeiro do conservadorismo estatista. É porque o ponto em comum entre eles é o estatismo. Então, você tem um conservador que ele é estatista. Ele é um... Isso eu estou falando no início das ideologias brasileiras. É aquele conservador que olha só para o Estado, tudo tem que estar dentro do Estado, tudo tem que estar centralizado no Estado, tudo é do Estado, tudo aqui dentro. E isso tem um ponto de contato com o socialista estatista. Porque a ideia é de tudo dentro do Estado, é tudo o Estado que comanda. Então, existe esse ponto de contato. É óbvio que com o tempo as coisas vão clareando e o socialismo vai tomando um corpo próprio, se distanciando dos seus herdeiros, seja o cosmopolita do liberalismo, o estatista do conservadorismo estatista, e vai criando ali a sua doutrina própria. Estou falando do início, da raiz, tá? Bom, nós temos também, falamos aqui de uma primeira linha ideológica dos cosmopolitas e universalistas, nós temos também os nacionalistas, ou os particularismo como corrente ideológica. Nacionalismo e particularismo, né? Bom, os cosmopolitas, como eu disse, eles têm, existe aqui uma ordem universal, uma ideia de ordem universal. Já os particularistas, eles acreditam que cada lugar tem uma cultura própria, tem as suas especificidades. Cuidado, porque eu aqui estou citando nacionalismo e não estou falando do nacionalismo apregoado por Hitler, apregoado por Stalin. Não é desse nacionalismo que eu estou falando. Eu estou falando algo em termos de nacional, no sentido mais simples da expressão. É no sentido particularizado. Ou seja, estamos olhando para o Brasil e o que ele está dizendo aqui? Essa corrente. Está dizendo o seguinte, olha, não dá para você criar uma ideologia, defender uma ideologia, olhando para ela como algo universal em se tratando de um determinado país. Tem que levar em consideração as suas particularidades. Perceberam? Sob pena de você trazer modelos ou criar modelos para essa nação, até mesmo modelos de controle de Estado trazido de outros lugares, sem considerar as questões particulares dessa sociedade, você trazer modelos que vão fracassar. Então, o particularista ou nacionalista, nesses termos que eu estou falando, ele vai repudiar a ideia de uma ideologia universal. Certo? Por exemplo, o conservador, ele é um cara particular, o conservador de hoje, ele é um cara particularista. Por quê? Porque ele conserva aquilo que, por exemplo, a minha crítica ao conservadorismo, hoje, que algumas pessoas se intitulam conservadoras, eu sempre pergunto para elas, mas vocês estão conservando o quê? Qual é a tradição? Ah, é a tradição judaico-cristã. Não, não é dessa que eu estou falando. Essa tradição é religiosa. Não, é a cultura ocidental. Puxa, mas o ocidente pode vir da Inglaterra para cá. Qual cultura? Porque se você falar que você é um conservador brasileiro, você tem que pensar em cultuar a tradição brasileira. Qual é a tradição brasileira? Pessoas que não conhecem. Não conhecem a própria tradição. Não conhecem a própria história. Como que você é conservador? Você conserva o quê? A tradição de outro país? Ah, eu sou conservador. Ah, eu sou burkeano. Pô, mas Burke não é brasileiro. Então, você é um conservador no Brasil, mas o seu conservadorismo, na verdade, é dos costumes e da tradição inglesa. Para o Brasil, isso não serve para nada. Simples. Nós não temos monarquia, nós não temos um parlamento como tem lá, não tem primeiro-ministro. Qual é o conservadorismo político que você está defendendo? Preservando. Inglês? Mas no Brasil não é isso. O Brasil é o STF, é a Câmara dos Deputados, o Senado, a Presidência da República. O conservador brasileiro, em regra, ele deveria conservar essas instituições. Ah, mas Fábio, essas instituições, elas só prejudicam o Brasil. não é a instituição, são pessoas. Aí troca-se pessoas, não quebra, não rompe com a instituição. Por isso que eu falo que no Brasil tem muitos conservadores revolucionários. Eu sei que é antagônico, mas é isso aí. O cara é conservador, mas quer acabar com o STF e com o Parlamento brasileiro. Então, você não quer conservar nada no Brasil. Então, tem esse paradoxo aí. A ideia desses particularistas é criar um sentimento nacionalista, ou de nacionalismo, uma identidade para o país. Ele precisa gostar do Brasil, em especial, porque o fato dele gostar do Brasil, é isso que vai fazer o Brasil dar certo. Por isso que talvez aqui, é que eu não quero me furtar ou criar expressões atualizadas para explicar contextos antigos. Mas o certo aqui era trocar nacionalismo por patriotismo. Porque toda a explicação que eu estou dando dessa corrente nacionalista, parece que eu estou falando de patriotismo. E é. Mas é que na época se tratava como nacionalismo barra particularismo. tudo bem? Bom, era diferente, por exemplo, do que o Lula fazia nos discursos em organismos internacionais ou em palestras em outros países falando mal do Brasil. Essa é uma cultura muito cosmopolita, que é renegar o próprio país e achar que do outro ali é melhor, do que uma cultura nacionalista, particularista, nesses moldes. Que é você, mesmo que o Brasil esteja errado, você fala, não, eu vou defender o meu país, o meu estado, a minha nação. Porque sem isso, o país não dá certo. Ele não tem por que dar certo. Então, a defesa desses enquanto ideologia é justamente defender a nação brasileira, o estado brasileiro, perdão. bom, existe aí uma discussão entre a realidade nacional e o liberalismo doutrinário. Aliás, está nesse livro aqui, todos os livros que eu quero, eles estão embaixo, deixa eu ver, cadê o livro? Está aqui, é o último, para ajudar ele é o último. Há um capítulo nesse livro que fala sobre, do Antônio Paim, que fala sobre, é o capítulo, é o capítulo, cadê? Para ser bem específico para quem eventualmente vier adquirir o livro, é o capítulo, ah, cadê? Liberalismo, aqui, capítulo sexto, é o liberalismo doutrinário. Então, tem uma discussão entre a realidade nacional e o liberalismo doutrinário. Os liberais para a realidade nacional, para aqueles que defendem a realidade nacional, eles vão dizer que os liberais não sabem de nada. Os liberais são os caras tapados, são os caras fora da realidade, são utópicos, não entendem nada de criar Estado Nacional. Já o liberalismo doutrinário vai dizer que os liberais diziam que os nacionalistas, eles eram autoritários, eles eram contra a democracia. aqui tem um ponto interessante. O ponto interessante é o seguinte, quando os liberais e esses realistas nacionais, aqui, estou falando bem embrionário, veja por que eu destaquei um módulo só para os liberais, porque é uma corrente que ela tem um nome, já como, ela já leva o seu nome liberal, liberais, ou, perdão, liberalismo, já de muito tempo, enquanto que os conservadores, eles passam por essa ideia de nacionalista, particularista, realidade nacional, e depois vai se identificar que esses caras são os conservadores. Os conservadores, aqui, por hora, intitulados como os indivíduos da realidade nacional, eles vão olhar para os liberais e falar, esses caras não sabem o que estão falando, eles estão trazendo aqui modelos, estão falando de representatividade, democracia, cara, a gente não tem um Estado ainda. Esses caras estão fora da realidade, enquanto, de outro lado, a doutrina, os liberais dizem o seguinte, vocês são autoritários, diziam para os que seriam depois chamados de conservadores, vocês são autoritários, vocês querem criar, na verdade, uma monarquia absolutista. Então, havia esse impasse naquele momento. E, aqueles que já se intitulavam socialistas, diziam que existiam ideias, eles tinham ideias mais progressistas, eles diziam que os liberais, até que os liberais e os conservadores, eles eram caras reacionários, atrasados, enfim. Aí, os socialistas vão duelar, tempos depois, com os reacionários. então a briga vai ficar lá entre progressistas e reacionários. Até hoje, ainda há essa briga. Hoje que nós percebemos no dia a dia, não é uma briga entre liberais, entre direita e esquerda. O que muitas das vezes a gente acaba visualizando na prática é uma briga entre progressistas e reacionários. você tem lá um cara que se diz conservador, mas a pauta dele é só religiosa ou moral. Esse cara, para a literatura, ele é reacionário. Porque o conservador para a literatura é o cara que está mais focado na questão política, no conservadorismo político. Essas pautas morais, religiosas, essas aí, elas deveriam ficar no furo íntimo. Não dá para o Estado definir qual é a pauta moral de uma sociedade. É a sociedade que define. É a sociedade que vai definir. Por exemplo, em 2010, no Brasil, foi determinado pelo STF que o casamento entre pessoas do mesmo sexo ela tem validade jurídica. Não é validade religiosa. Validade jurídica. Como era tratado? Antes. Antes era tratado como sociedade de fato. É como se duas pessoas se juntassem e fosse montar uma borracharia. Aí o direito parou e falou isso é bizarro. Por que bizarro? Porque numa eventual ruptura, um morre. O que acontece numa sociedade de fato quando um dos sócios morre? O patrimônio dele vai para a família dele. Pai, mãe, se ele não tiver filhos. Então, se você considerar um casamento entre pessoas do mesmo sexo, sociedade de fato, se um dos parceiros vier a falecer, o patrimônio desse parceiro vai para a família. Pode ser a família que renegou ele só porque ele tem assumido a homossexualidade. Olha que incoerência. Enquanto que o outro parceiro que estava com ele a todo tempo vai ter o seu patrimônio dilapidado para uma... que vai ser destinado a uma família que nunca os ajudou muito pelo contrário. Talvez até os trataram com muito desrespeito. O que o STF fez? Apenas ajustou isso. falou, olha, pessoas do mesmo sexo são consideradas para o direito um casal como qualquer outro. Isso para efeito patrimonial, para efeito de adoção, porque já era permitida a adoção, para efeito de INSS, por exemplo, um parceiro morre e o outro adquire a pensão, por exemplo, por morte. Então, corrigir alguns efeitos jurídicos. Isso não quer dizer que as igrejas precisam aceitar o casamento de pessoas do mesmo sexo dentro da igreja, etc. Padre, pastor ou qualquer outro líder religioso. Isso não tem necessidade. Não foi essa a decisão do STF. E na época, muitos conservadores políticos entenderam que está certa a decisão do STF, porque considerar uma sociedade de fato era uma aberração jurídica e do ponto de vista político também era uma aberração. era violar a própria liberdade dessas pessoas. Então, tem que considerar no campo jurídico. E no mesmo momento surgiram outros ditos conservadores que acharam aquilo um absurdo. Por exemplo, aqui, eu pego um que eu me lembro, o Feliciano. Nossa, ele até pegou lá lendo a Constituição. Ah, uma Constituição proíbe o casamento gay. Fazendo uma leitura absolutamente torta. Enfim. e ele diz, não, aquilo ali não é um conservadorismo político, é um conservadorismo moral, religioso. Ele está olhando pra tradição religiosa dele e querendo trazer isso pro Estado, pra vida em sociedade. Esse é o equívoco. Não sou eu só que estou dizendo isso. Roger Scruton dizia isso. Michael Wilkeshot dizia isso. Não dá pra você misturar as coisas. Portanto, nós vamos perceber que a literatura olha pra esse conservador como um reacionário. Esse cara aqui, ele está parado no tempo, ele está ali vivendo... Porque a religião da pessoa pode ser uma religião que parou no tempo. Tem muitas religiões que pararam no tempo. Tem religiões ainda que usam, por exemplo, brocados, usam expressões do medievo. E você olha aqui e eles falam, cara, bizarro. Tudo evolui. O que nós não negociamos é a moral. Mas não é a moral daquela religião específica. É a moral universal. Porque a moral é universal. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo bem simples. Direito à vida. Direito à vida é uma pauta que ela transita entre os conservadores e os liberais. Então, você vai encontrar a liberal que, por exemplo, é favorável à pena ao aborto, mas é contra a pena de morte. O que é isso? Na linguagem, hipocrisia. Na linguagem. E você vai encontrar conservadores o inverso. Que é contra o aborto, mas é favorável à pena de morte. Nenhum desses dois casos eles são pró-vidas. Cuidado. Não estou dizendo que num estado de legítima defesa em que um policial ou você mesmo não sendo um policial, alguém vai matar você ou alguém da sua família ou uma outra pessoa ali, um bandido e você vai matar a pessoa e isso quer dizer que você é contra a vida. Não. Ou a pena de morte. Não é isso. Isso aqui é estado de legítima defesa e a exceção. Eu estou falando de um indivíduo que fala assim, não, olha, o cara que cometeu o crime X tem que morrer. Mas aborto, não. Qual é a relação? Aí a pessoa vai sempre ter aquela justificativa. Não, é porque o feto não pode, ele não fez nada para merecer a morte e quem decide é a mãe. E aí tem essa discussão que ela é, na verdade, um filigrama para tentar justificar a sua flexibilidade, a questão moral que é em defesa da vida. A pena de morte é você dizer o seguinte, o Estado não é capaz de corrigir essa pessoa, não é capaz de colocar essa pessoa fora do seio da sociedade para que ela não cometa mais crimes, então vamos matar. É isso. Porque a morte, ela não pode ser, aliás, nunca foi, nem dado cristão, por exemplo, a morte não é a solução para problemas. Você matar um bandido, você não resolve o problema. Você só matou aquele bandido. A pena, ela precisa ser algo no caráter pedagógico que mostre para o outro não cometer. por exemplo, eu acho muito mais brutal do que tirar a vida, eu acho, é tirar a liberdade. Como assim, Fábio? Porque quando você tira a liberdade de alguém, você arranca a liberdade de alguém, essa pessoa, ela é testemunho de vida para outras de que o crime não compensa. O cara não é mais colocado na sociedade. A morte, o cara acabou. Morreu. E talvez ele nem... Eu não sei qual que é a fração de dor na morte, mas você dá uma injeção letal. Bom, matou o cara. O cara não pagou. Não tem o caráter pedagógico. A vítima talvez fala, e aí? Só isso. Morreu. Acabou. Acabou o sofrimento, acabou tudo. Então, não estou dizendo que a pena precisa ser algo de sofrimento, mas ela precisa ter um caráter na sociedade de que, olha, não vão praticar porque ficar preso 30 anos, 40 anos, não é agora? 40 anos é muito tempo, não vou aguentar. Então, se eu não vou aguentar, não vou fazer. agora, eu vou matar, depois eu posso morrer com uma injeção, sem dor, talvez valha a pena. Isso já aconteceu em outros, só assisti aqueles documentários de pessoas que estão no corredor da morte, que realmente cometeram o crime. As pessoas dizem, ah, só vou tomar uma injeção e beleza. Já aceitaram que o cara que tiram a liberdade dele e ele fica preso, ele fica sempre indignado, putz, por que eu fiz aquilo? Então, assim, é uma reflexão de pró-vida aqui em que aqueles que são pró-vida, eles não negociam. Eles dizem o seguinte, ó, cometer o crime tem que ter a penalização, mas não tirar a vida. Tem que penalizar o cara severamente, prisão, sei lá, no bolso, tirar dinheiro do cara, enfim, e não negociam o aborto. Só em casos, por exemplo, de estupro, alguns vão flexibilizar a moça que é estuprada, se ela pode ou não fazer o aborto. Mas, enfim, tudo isso aí, ele perpassa por uma ideia de tempo, de espaço, de momento, qual ideologia, como que elas se desenrolaram ao longo do tempo. Então, isso é muito importante, a gente vai discutir, não o aborto em si, mas como que essas pessoas se comportaram no tempo, como que em dado momento eles se juntaram naquele bloco que eu disse a vocês e depois como eles voltaram a brigar de forma acirrada. Enfim, como que isso se desenrolou no primeiro e segundo reinado. Não saiam daí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL